A Federação Internacional de Atletismo anunciou que mulheres trans estão proibidas de disputar eventos internacionais na categoria feminina a partir de 31 de março deste ano. Um dos conselhos da federação vai criar um grupo de trabalho para analisar a questão. Bom, Ana, você é ex-atleta, medalhista olímpica, fala disso com muita propriedade já há muito tempo. A gente explica sempre aqui que não tem nada de transfóbico a nossa objeção à participação de mulheres trans no esporte feminino. Elas estão, na verdade, suprimindo as mulheres, elas estão subjugando as mulheres. Essa aí é uma lutadora de MMA, a tal da Leah Thomas, que não era nada como era quando era um nadador, um homem. Estava lá entre os 500 melhores no ranking e agora virou a número um na natação feminina universitária.